Sabores da Terra, todas as delícias ao seu dispor. Legumes, verduras e frutas suculentas, numa variedade incrível, com a qualidade que você merece. Sabores da Terra não é só quitanda, tem a facilidade do alimento picado e embalado. Tem doce em calda, tem pamonha, cural, roupas de frutas, geladinhos gourmets, a deliciosa mandioca cozida e empanada, uma linha de laticínios e também mercearia. Sabores da Terra leva tudo isso em sua casa. Peça no delivery, WhatsApp 9910-55677, sem cobrança de taxa, nas compras acima de R$ 30,00. Quitanda Sabores da Terra, crescendo a cada dia, graças à sua preferência. Rua Silvestre Bartoli, 1637, no Jardim Itamaraty. Telefone 9910-55677.